Com licença, bom dia. Bom dia. Bom dia. O que que temos aqui? Nada. Como assim nada? Nada. Tô bemzão. Não tem nada não. Meu amigo, se você quiser fazer um check-up ou então um exame de rotina, é só o senhor marcar um clínico geral. Não tem que atrapalhar aqui a fila da emergência. Por favor, né, meu amigo? Olha só, seu doutor, vou ser sincero com o senhor. Quinta-feira que vem é feriado. E o senhor acredita que meu chefe me colocou pra trabalhar na sexta? Aquele desgraçado? Isso não é uma coisa grave, uma coisa que precisa de emergência, doutor? Não, meu amigo, não é. É, claro que é, doutor. Marquei pra ir pra Cabo Free fazer sorte com a rapaziada sexta-feira. Aí o cara vai lá e me coloca pra trabalhar? Que isso, doutor? Meu querido, olha só, eu tenho um monte de gente pra atender aí fora que realmente tá precisando de atendimento de emergência. Então, por favor, seu se retiro... Meu querido, se retire do consultório. Ah, não aceito, não. Pelo amor de Deus. Próximo. Bom dia, doutor. Pode entrar? Tô à vontade. Bom dia. Bom dia. O que você tá sentindo? Nada, é que quinta-feira é feriado e meu patrônico é que eu trabalho na sexta. Não tem como me ajudar aí, não? Com atestagem de médico, se for possível. Eu não tô acreditando. Outro? Não, é a primeira vez que eu peço. Eu não tô falando com você, não. Tá? E aí, vai me dar algum pra desenrolar? Amigo, não. Por favor. Por favor, chama o próximo paciente. Doutor, por que quinta-feira? Próximo. Doutor, eu tava pensando em viajar pra Moriqui. Próximo. Doutor, aqui eu marquei um futebol na sexta. Próximo. Muita dor de cabeça, doutor. Desde quando? Desde que eu soube que eu tenho que trabalhar no feriado. Próximo. Bom dia, doutor. Bom dia, meu amigo. Você não tá aqui por causa do feriado também, não, né? Não, não. Tô aqui porque eu tomei esse tiro aqui nas costas aqui, ó. Meu Deus do céu. Tem que ver isso aí agora, meu amigo. Não, não, deixa isso quieto. O que que eu tô falando agora é feriado? Oi? Quinta-feira? Quinta-feira agora é feriado? Deixa eu ver aqui alguma coisa. Quinta-feira? Quinta-feira agora é feriado. Quinta-feira é feriado, meu amigo. Deixa eu... Meu amigo. O meu patão não vai me liberar na sexta. Olá. O rapaz acabou de falecer aqui. E se você quiser, também pode morrer de rir. O canal Insta está com um show de stand-up primeiramente de comédia na areninha Gilberto Gil, antiga lona cultural, em Realengo. Então se você quiser morrer de rir também, vai lá. Todas as sextas-feiras, ó. As datas estão aqui do lado. Não vai perder, hein? Te espero lá.